Ahn...tá, poso avançado... Vamos ver esses caras aqui interessantes pra pegar. Ah, eu tenho que subir aumentar o volume também que tá meio baixo. E agora a caçada chega ao fim. E aí Zoom, boa noite, tudo bem? Deixa eu não aumentar o volume aqui, porque eu baixei que tava vendo o vídeo ontem enquanto eu tava... fazendo coisas secundárias. Pronto. Com um caçador. E aí Zoom, boa noite. Easy peasy, vamos lá. Opa, olá! Assassino do Terror. O que você quer me derrubar? E aí? Ahn... 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 E aí? E aí? E aí, Jorge Fui de bosom Ih, deu um carrinho no cara, pênalti Pênalti e mordor Tá dormindo aí, meu filho? Acorda aí, ó Esse minas mortos, cara, tá level 28, velho Eu tô level 46, eu acho É, eu vou fazer os postos avançados aqui Aí depois eu acho que eu vou pro epílogo já Pra dar a merda generalizada, né Porque senão eu vou ficar grindando pra sempre E nunca vai ser o suficiente, porque o epílogo é foda É, não tem jeito de você não perder Aí eu acho que eu só vou começar ele Abraço Jure lealdade ao senhor brillante Saia da minha cabeça, ou esmaiva sua Ah, então Toma aí uma... Guilherme Tá, esse cara não era um dos arquivos que ele tinha que matar Olha o tiro do Legolas Olha o tiro do Legolas Nossa Ronaldinho Socker Tá, 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 tá Ele fez ver As lendas de Gondor são cheias de dracos Versões menores dos grandes dragões que supostamente dormem sobre a terra Mas aqui em Mordor, eu os vi com os meus próprios olhos Se bem que de uma distância segura E não tem nada em comum com seus livros de contos Eles são caçadores aéreos perigosos, agressivos e cruéis Expostos a atormentar sua presa antes de devorá-lo Essa escama, tirada de uma carcaça de um draco que encontramos na caverna de um Graug Passa uma ideia do seu tamanho, do quão fortes eles devem ser para sustentar todo esse peso Ok Já matei um, não é essas coisas não A escama de draco ou de um dragão Olá arqueiro Nossa, um monte de arqueiro General né Tava pegando fogo bicho Não consigo ver nada Aí, 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 aí Vocês! Aqui em Mordor, não julgamos Pulamos! Não! Pulamos direto para a execução! Esse é o orc de Skyrim, né? O capacete do cara é literalmente o capacete de Skyrim. Eu sou o anfitrião do comitê de boas-vidas. Beleza, vamos pular o comitê, tá? Agradeço. Vapo! Preciso de flechas, 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 flechas! Aê! Tá, calma aí! Eu trouxe o negócio, eu trouxe o negócio! Fogueirinha, fogueirinha! Ah, meu Deus! Ah! Xiblimbas! Fica, ó, lixo! Ficou enfurecido! Ficou enfurecido aqui! Ficou enfurecido aqui! Não dá para ficar moscando aqui não, né? Tá fora! O cara virou uma metralhadora! Acabou que ele machucou o amigo dele! Comentaria o que eu amo! Vou servir! Vamo lá, tudo bem?! Vamo lá, tudo bem? Vamo lá! O carasco, peguei o orc de Skyrim... Vai embora o orc de Skyrim! Não é o vento. Fica que frio ai. Não tem nenhum. O que eu acho do jogo? Cara, o jogo é divertido. É um grind absurdamente alto. Porque eles decidem colocar um negócio de level nesse jogo. O primeiro não tinha level. Era só as forças fraqueza do Ork mesmo. Então ter o fator level já aumenta muito o tipo de jogo. Que eu, sinceramente, não gosto muito. Porque não é o tipo de jogo para ser infinito. Ele acaba ficando repetivo e não de jeito legal. Apenas o sinal. Tá, amigo. Vem para cá que eu preciso de chamar o log. Ali, ali, ali. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. O log. O log. Vem cá, vem. Desarma ele! Vem cá. Vem cá, log. Vem cá. Vem cá, log. Vem cá, log. Ele está sendo o único que ele acerte! É brincadeira né? Foi uma flecha do cara! Caralho! Não é possível isso! Cadê o Zoolog desse Brasil? Você deveria esfregar uma planta nisso! Não existe o Zoolog aqui, velho. Está em extinção! Está em extinção, foda-se! Eu tenho uma conquista para fazer, porque você tem que matar um capitão... Enquanto você está montado em um Olog. Só que toda vez que eu tenho que fazer ela, nunca dá certo! Ou um capitão mata o outro Olog... Vai ficar para depois! Não tem jeito não! É forte! É forte! Então vamos ver se é forte mesmo! Você que tem força, não tem poder! Você que tem força, não tem poder! Pior que a morte! Eu tenho! Só que não vem nem fodendo! Então! Mas a Humilhação Suprema é meu padrão agora! E aí torrão! E aí torrão! Eu tenho as boleiras tudo já! Acabou que não tem nem mais o que colocar aqui! Deixa eu matar o cara que eu vim fazer a missão agora! Para não perder o tempo precioso que nós temos! Para não perder o tempo precioso que nós temos! Ah, esse aqui é o cara que eu acabei de humilhar, né? Tem um Olog ali, hein? O problema é que vai ter outro capitão ali! Aí fodeu! Proteja meu nome! Desde que você me mandou embora, tenho sonhado com o nosso... Encontro! Não! Caralho! Não preciso escalar, velho! Caragora! Você luta para mim! Não contra mim! Caralho! É o fogo! Vai me matar, Tonho! Caralho! 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 Mas eu sei. Enquanto existirem coisas vivas, uma delas sempre vai querer matar a outra. É verdade. E é isso que eu faço. Essa é a razão de eu estar aqui. Profundo, profundo. Ah, filha da mãe. Com o Irine. Dá pra eu pular em você. Eu pulei. Agora eu estou preso aqui. Fixa a minha pena que vai dar boa certeza aqui. Olá amiguinho, tudo bem? O lógico que estava aí pelo menos morreu, né? Para a surpresa de zero pessoas. Seu dinheiro não vale nada aqui. Seu dinheiro não vale nada? Mas eu nem vou comprar nada, amigo. Três, vai tocar o alarme. Vai que... Vai que venha um Olog pra mim. Serve-se o senhor brilhante. Vou servi-lo bem. Ok. Aterrorizado. Por isso fique. Classe vai ao capitão e seu posto avançado. Agora vamos para os outros. Volte aqui, rapaz. Acho que ele tinha se matado. Volte aqui, rapaz, imediatamente. Não podes fugir de mim. Fique louco, fique louco imediatamente. Fique louco. Você não vai ficar louco? Enlouquecido. Enlouquecido não é maníaco. Então... Tudo bem que eu sou gostoso, mas vai ficar repetindo toda hora. Você é o líder? Nem fudendo. Colocaram o cara level 5 pra comandar o outpost, velho. Então tá bom. Caraca, tá com falta de pessoal aqui, hein? Os arqueiros não vão defendê-lo para sempre Já foi melhor esse lugar aqui O Rei Bruxo Assim você cai no meu conceito Tá aceitando qualquer um O barulho foi esse aqui O barulho foi esse aqui Colar o log Eu quero poucas ideias com você Viu o log Eu não pensei de você se não estava por aqui Eu odeio muito os defensores Desenso Isso é o barulho, não o meu sangue Eu vou te matar Não, não o barulho Não, não o barulho Tem um aqui Ele está para baixo Não, mas não é nem o Sauron que eu estou falando não, o Sauron na série já está acabado Estou falando do Rei Bruxo O Rei Bruxo é diferente O Rei Bruxo é o que eu queria que o cara da série tivesse sido Ao invés de ser o Sauron Eu teria ficado menos puto Pelo menos Ah, eu tinha perguntado mais aí Se eu estou gostando do Spine vs Fever Eu assisti só o primeiro só Estou meio difícil de dizer ainda Mas parece bem divertido Tem Bruxo maior que o Sauron? Não, pô Ele é só um dos campeões mais fortes Gostoso Que delicia Tão delicioso Tirei Tirei um Olog para matar ele É pотивvio Gostoso 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 Tem um Olog aqui embaixo Nunca vi tanta escassez de Olog no lugar Não tem tira Corre Apenas que venha o log. O que é o cara que eu quero? Que delicia! Que delicia! Que delicia! Que delicia! Que delicia! Eu já estou matando um monte de orf e não vem um Olog Você está defendendo? Mas tem um Olog ali Para o cara level 5 não dá tanto trabalho Matar Bom amigo Chega mais Eu devia ter essa brutalização daqui da frente Isso vem 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 Agora eu tiro um pouco da vida dele Vou nem tentar executar ele Porque vai dar bosta E agora eu matei o Olog É muito difícil cara Tem que ser sem o Olog mesmo Não dá certo Esse cara morre nem água Vai Vem É Vem Olé! 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 Vou vulnerável de novo É, vou humilhar Miserável e competente Gostoso! Gostoso! Tá level 1 Ok, próximo outpost Só uma coisa dizer sobre isso, gostoso Gostoso! 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 O alarme é pouco mais que um pedido por ajuda e um grito de terror Mato 15 inimigos dentro do posto avançado Mato 15 inimigos dentro do posto avançado Quanto log? Cadê vocês quando eu precisava? Não tem nenhum capitão dentro do posto avançado Não tem nenhum capitão dentro do posto avançado Não tem nenhum capitão dentro do posto avançado Agora tem 15 logs Não precisa nem fazer nada aqui Vou deixar os cara agora brincar E aí Fica! Ah 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 Fica! Pior que aqui eu acho que não, velho. Aqui não tem nenhum holoca que eu encontrei na verdade de capitão ainda. Ah, eu queria só oitkin como guarda-costas, seria pedir demais, velho? Posso nem ter oitkin de guarda-costas, jogo lixo. Como você acha que vai fazer isso? Eu vou descer! Suprem, maluco! Chaca! Lá vem a Shakira. Sempre, sempre! Vocês que vieram quando o alarme zoou, o seu trabalho era matar o inimigo e não se jogar contra a lâmina dele! Ok, ultimo defensor... Ele tem clones, maravilha. Clones é bem chato, velho. Mas tem um Graug pra gente usar aqui... Eita porra! O Graug! O que é melhor que um Graug! Dois Graug! Agora sai da frente, Satanáser! O melhor é que estou sempre no último lugar que você espera! E no penúltimo lugar! E no arte penúltimo! Hehehehe! Dois Graug! Nosssssssss! O quê? E você agora, meu? Hummmmm... Tem um bloqueador de salto... Caralho, tem que ver sua parede, velho! Cara, que aberração! Na Muralha é o Tark! Lá de Flash, obrigado! Clone! Juntos enfrentaremos o mal! Juntos enfrentaremos o mal! Ah, dá pra tratar com você! Tá de sacanagem, hein? Rula do canalha! Canalha é alguns 7? Deixa eu ver rapidinho Pra Titan lendário é alguns 7 Marginal, de fato Ah, falta até esse pedaço do marginal Mas por que eu ganhei esse game se eu nem matei ele? Ué? Ele nem é lendário também Amanhã, amigo! Muita gente aqui, viu? Amanhã, amigo! Muita gente aqui, viu? A gente vai tomar sentimento de peçação! Ai, eu vou! Isso! O que é isso? 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 S. Tô simpático com A Tô simpático com A Tô simpático com A Que fureiro que é muito fácil! Com qualquer graça Só uns ruréficos que eu não estou sem paciência A gente vai esmagar você guardião Agora tem mais relimpasse arqueiro Opa, peguei um Olog aqui Não, eu quero o Olog Ah, velho Tá, eu não estou sem prioridade Não, velho Se ficar um Olog viu eu agradeceria O que eu precisava agora era um Olog O que eu pudesse escalar Agora vai, agora vai, agora vai Aooooooo Silver Ah, ele matou Cacete É muito inutil esses Olog Os caras morrem em dois Taptal Apareceu outro Olog aqui Boa tarde, amigo Uber Uber, Uber Uhuuu Tá lá trollando Só queria pegar as conquistas pra todo lado Uhuuu Conquista chato pro caralho, velho Na moral Valeu a pena? Com certeza não Mas eu tô satisfeito Ahn Acho que falta só isso Outpost aqui agora Então vamo lá Aí vamo pegar a ultima fortaleza hoje se der certo E entregar no epílogo Porque é isso que falta E o epílogo É um show de horrores, amigos Pra quem não conhece Mas pros que não conhecem ainda É um show de horrores 飛ando E então Ver E aí E aí Acho que agora não, zoom. Talvez eu possa fazer na última fortaleza que falta eu pegar. Acho que lá dá de boa. Dominar o ar que levou e colocou ele de guarda-costas? Aê, filhada. O que vai me ajudar no que é isso aí? Nada. Seguem inimigos mortos furtivamente. O velho joguinho, hein? Pois sou perito nisso. Você vai ficar falando que delícia no seu ouvido durante a batalha? Realmente tem esse apelo aí, né? Que delícia, que delícia, que delícia! Algumas regiões caíram tão rápido que as cartas enviadas pelo primeiro regente de Gondor, Mardil, jamais chegaram ao seu destino. Por gerações, guardamos as cartas não lidas aqui, para que permanecessem para sempre lacradas e não lidas. Sabemos que aqueles gondorianos perdidos jamais virão buscar suas cartas, mas as guardamos para honrar sua memória. O que será que aconteceu com as últimas poucas cartas que enviei em nome do meu pai? Marreu! Não se sente tentado a ler as cartas? Não precisa. Conheço o coração do meu povo. Sei o que ele diz. Descente! Pula! 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 O meu deus! O carrinho me prendeu aqui. Não faça isso rapaz! É proibido! Pera ai que eu to com o timer aqui gente, apertada. Criatura furtiva Não sei se é um elogio Como é que eu pulei assim? Eu achei que a gente tinha que ser mais grosso Foi tudo requerido Surpreta, foda-se Ah, justo ou pelos outros zeladores das possas nós trazemos vida e uma fome terrível a esse mundo mas hoje eu trago a sua morte é amigo meu nome é nunca morto né então é meio difícil é mais a gente agradece a tentativa a hora que filha da um imune a execução em bonito imune a soco na cara toma 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 verme somos só nós dois agora menino a gente recebeu visita aqui no matinho escondido toma 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 vamos reaja reaja não seja um fracassado reaja é um fracassado orca eu nunca ouço o faquinho adaptação e esquema de faquinha amém cuidado tem um barril de cá de você enfurecido por queimadura mas ele é a prova de fogo explica essa ateus como é que o cara fica enfurecido por queimadura sendo imune a fogo esse curou um pouco né maldito filha do lixo você é o homem mesmo não é isso de novo que perdo de tudo bem você não fica espinado a manhã ai se me for fazendo tudo bem com a manhã ai se me for fazendo tudo bem com o homem imundo com o homem imune com o homem imune com o homem imune com a manhã com o homem imune Essa porra velho, coloquei a Bankai aqui velho Bankai Shiren Senbonzakura Kageyoshi Acabou amigo, acabou Ordeine Senhor Brilhante Ordeine Senhor Brilhante Ok Acho que os pós avançados agora foram todos Pelo menos os que eu tenho liberado até agora Deixa eu ver É, tudo que eu tenho até agora, está concluído Ele fala soldado orca, não especifica o tipo Esta é uma terra esquecida, longe do interesse de Sauron Não vamos precisar manter Liflad para conquistar Mordor A terra média já foi o lar de feras maiores que as que vivem hoje Aqui, ouve dragões Esta galera aqui Boa tarde senhores Já tem o cartão De Mordor Quem será o sortudo? Ó, batendo junto em Célope Gêmeos Flog Flog Gostei do nome Acho que isso me torna um assassino de Tark Não Um matador de Tark Hum, eu gosto do som disso Matador de Tark De agora em diante serei conhecido assim Matador de Tark Se não tiver um tinto matador de Tark, está errado Mas fala soldado qualquer, não é escravo Escravo acho que é do primeiro jogo De nada Deixa eu abrir a conquista aqui para você ver A gente vai lá e morre Boa O cara chega ao level 49 já Brabissimo A tolice é que eu teleporto Ah, ele é a prova de frente Qual o problema, amiguinho? Só que eu não cheguei na sua armadilha? Nós já fizemos tudo isso Eu sou o matador de Tark Significa que eu mato Tark E você é um Tark Dada a lógica irrefutável Seria obrigado a deixar ele me matar de novo O Tark A mãe Meltem aquele que atacaria esse tau O Tark Corte rápido. Não, amiguinho, eu quero pôr... Ah, os outros eu tô correndo. Tá mal de aliado, hein, amigo? Eu acho que essa pressa vai mudar. Esse ataque já tá cansando. Tá fraco. Ah, não, vai segurar. Esse ataque já tá cansando. Tá, esse cara é chato, hein. Seria obrigado a chamar o Mano Graug. Para de se curar, inferno. É pra chato, velho. Vou chamar os bons dos aleatórios também. Incomodem, incomodem muito a vida dele. Só não mata ele, Graug. Mandei o Graug embora. Por favor, não tenha vontade de ferro, velho. Aê, garotinho. Só o seu escolhido. Tá, você vai... Eu poderia deixar você como um espião. Porém, eu acho que você vai morrer. Já que eu quero atacar o forte sozinho. Então, eu acho que seria mais vantajoso deixar você como guarda-costas, meu. Meu amigo, esse cara tem muito guarda-costas? Esse cara tem que ser quatro? Esse cara é interessante, velho. Vamos lá. Vamos ver. Iniciar. Olha, eu posso iniciar. 353, cara. Você possui um espaço vazio e suas forças de ataque. Quero continuar. Vamos lá. Apenas o Talion e o Irui Luvitar. Abençoando, velho. Vamos lá. Não tem nada nesse exército. Vai dar muito ruim, velho. É um desafio que eu propus a fazer aqui. Nem precisava. Não somos o último forte ainda fiel ao senhor do escuro à toa. Venha. Nos dê o seu pior. Mas nunca vamos ceder. Suas forças vão se chocar contra essas paredes. A parte boa que você é lendário. Acha que pode nos derrotar com seu bando de traidores desprezíveis? Mataremos todos vocês por este insulto à nossa honra! Não tem desluxo não, Talion. É só o Bayern dele. E todo mundo morreu. Acabou o jogo. O que a gente vai ganhar aqui, olha. Doçava-nos. 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 O que a gente vai ganhar aqui? É. E aí, Matheus, boa noite. É, mas tá disponível pra pegar aqui, né, velho? Eu vim pro cá. Antes de ir pro epílogo, chato neudo. Aí tô aqui num ataque loucura, um forte. O cara cagou pro meu contra-ataque. Eu só queria alguém pra encher minha vida, mas parece que tem pouca gente no ataque. Oxi, oxi. Cadê os arqueiros pra pegar vida, velho? Não existe ninguém na defesa, não. Eu, hein? Vou pegar os flash que tão aqui embaixo. Parece um negócio de Draco aqui. Na verdade, Graug, né? Aqui eu vou furiar, ó. Foda-se. Fica aí, luta pra mim. Oxi. Ué, ué, ué? Ah, não, porque eu larguei, eu sou imbecil, né, velho? Tenho que apertar primeiro, Zangijão. Fiz duas vezes, Zang. Pelo amor de Deus, né, velho? 20 anos de curso, porra. Agora sim. Agora fica em luta. Agora sim. Agora não, chegou o Graug. Olá, tudo bem? Você é lendário, eu vou ter que te matar, amigo. Que isso? Que isso? Eu faço meu exército durante o ataque Toma aí Pode pincar o cara aí, amigo Ele tá escondido, tá caindo aqui, aproveita Capiturando o ponto Surpresa, m****r Relaxa, ele é brinco, olha o seu tempo Poxa, eu peguei o ponto e os caras vão atacar tudo pra não precisar sangrar Poxa, tem um cara ali que virou pra mim Quem é esse cara ali Poxa O cara ficou p*** ali, até caiu todo mundo Não tem ninguém aqui Como é que eu vou trazer a gente de volta aqui Não sei como você conseguiu fazer isso Nossa Não O cara que eu peguei tá lá em cima Como é que eu te vi Tem que ser meu Não tem ninguém queer Ou você é meu Não tem ninguém queer Não tem ninguém queer Ou você quer dizer Mas não tem ninguém É que você é meu E o Draco também está vulnerado. Vai que é tua Draco! É, tanto que era um cara que leva 42, cadê o cara que leva ele? Vai que é tua Draco! 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 Caceta da pôr da Angola! Não me ataque, não me ataque, não me ataque, não me ataque, não me ataque! Chega aí Graug! Chega aí Graug! É, esse foi o ataque mais loucuro que eu já fiz em toda a minha vida! Isso aqui é o equivalente de você estar jogando Warhammer e você manda só o senhor atacar um povoado! Com uma guarda de Sanfu! Com uma guarda de Sanfu! Com uma guarda de Sanfu! Eu não achei Deus! E ela está te abençando! O que aconteceu? Olá amiguinhos, já ouviu falar da iniciativa Atacar Sem Exército? Lógico que foi, agora vamos lutar. Então o cara ali ta macetando você. Pronto, resolvi. O cara veio muito puto aqui, velho. Pelo momento eu devia ir pela minha vida. Ai 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 ai, vou morrer. Calma, calma, calma. É esse cara que pode matar mesmo. Só que eu não sei se eu tenho que matar ele eu mesmo. Só que eu vou matar a conta. Você não é lendário, até onde eu sei. Você pode ser recrutado. Cépico. Fique luta. Eita porra. Pera ai, pera ai, pera ai. A ver se eu vim aqui. Iiii, matou. Plow. Calma. FATALITY! Sai da frente, sai da frente. Esse aqui é meu. Pura, ora, 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 ora. Pura! Agora eu perdi minha ultima chance Vamo lá galera, levanta ai, levanta ai, todo mundo A menos que eu venha aqui agora nas habilidades e faça o que? Coloque uma segunda, segunda chance Acho que eu não posso trocar né, triste Ai o cara aqui ó, olha, olha Ele matou ele quando eu consegui pegar ele Sim, mestre. Sim, mestre. Pera, pera, pera. É, esse é um jeito válido de fazer o epilogo mesmo, Matheus. Só que vou jogar o epilogo do jeito que ele foi pensado pra jogar, velho. Assim que o calibre eu vou parar de ficar encarando o cara de uma escutadora. Quando a luz dos olhos tem... Sim, é o zero escolhido. É, fica em luta. Eu te defendo. Prossigam para o campo de treinamento. Continue em frente! Força total agora! O que está acontecendo, meu? Eu vou servir bem. Olha, o começo foi bem complicado, mas depois a gente pegou o primeiro capitão, velho. Efeito dominó, velho. Não tem jeito. Acho que o cara tem influenciado matando todo mundo, velho. Por favor, me salve, mestre. Eu vou cair no morto aqui, velho. Aperta essa graça chave. Embora você um remover o seu golpe, velho. Aperta o outro! O nosso morto aqui está morrendo. O enorme! Mota ele de novo, velho. Quem não vence a Huay no vento aqui não! O que está cair! Aperta o outro! Um cara que está fugindo. Não morra, amigo. O que está querendo? Não morra. O que está acontecendo? Eu juro minha obediência Eu cubro você, meu senhor Belezinha, belezinha, belezinha Boa time, nunca duvidei Nunca duvidei, amiguinhos Ih, peraí que tem um cara morrendo Ficou bem do nada? Tinha um cara da sangue dando aqui Ué, tem de nada, hein Boa tarde, família, estou adentrando na residência, hein Gostaria de ser recebido de forma calorosa Então, um pequeno Tark conseguiu chegar na minha sala do trono Se estiver querendo brigar, a gente vai brigar Só se lembre, que foi você quem pediu Ok Poderia ter cenário de guerra, isso é chato, velho É, ele é um comandante marginal lendário Eu ia dizer a mesma coisa pra você Deixa eu ver um negócio aqui no set do marginal 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 Assassino Berserker Tanque ou Destruidor Ou Domador Esse cara aqui, ele... É comandante Conta nada, não encaixa nenhuma, velho Serão? Tristeza Comandante Tanque ou Destruidor Tanque ou Destruidor Domador É, nenhum Brincadeira, né, bicho Mas vou matar, talvez venha de outro set, sei lá, velho Como eu adoro estandardos de guerra, nossa Como eu adoro estandardos de guerra, nossa Por favor, não consegui Existe Para Hampshire Vai dar merda, vai dar merda Caralho, o Log Teleporta, velho Valeu, falou Não enche nada de vida esse abelordinho Não enche nada de vida Ai Até agora não consigo tirar uma naca de vida do caralho Não enche nada de vida, não enche nada de vida Por que não destruiu a bandeira? Não enche nada de vida do caralho 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 ILYÜ Ib valley Não! 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 Vem cá Arqueirinho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! E estrelas agirando ainha! Vem cá você! Vem cá! Eu me desco ja! Não seu minhas contas! Pode matar a gente, tem meu aval ali, viu? Ajoelhe aí, meu irmão. Ajoelhe-se. Ah, não é? Vamos ver então. Some! Solados. Todos solados. Eu ganhei o anel do canalha, é de algum set. Sei qual. É, tu pode voltar, eu só queria pegar o item só. Chegando que possa! Mesmo aqui, no limite do seu império, o senhor do escuro não se esconderá de nós. Vamos levar a batalha ao coração de Mordor e descobrir o verdadeiro poder do senhor brilhante! Shazam! Ah, foi ali, mobilidade vertical, deu certo. Brabo.